O momento oportuno para a apresentação de matéria. Pela ordem do vereador Valdeir, enfermeiro líder do Novo Horizonte. Eu cumprimento o presidente Edinaldo Pereira de Oliveira, o senhor Dalminho, cumprimento a Sabrina, diretora da APAI, o Décio, cumprimento o Antônio Municipal, o Antônio de Regulação e os demais e tantos professores daquela unidade também que é a APAI. Projeto de lei nº 16, barra 2015, dispõe sobre o título de cidadão intumbiarense e da outras providências. A Câmara Municipal de Tumbiara, Estado de Goiás, aprova o prefeito de Sansona a seguinte lei. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadão intumbiarense à senhora Sirlene Borges Costa Ferreira pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Artigo 2º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Tumbiara, Estado de Goiás, aos 4 de março de 2015. 10. 16. 15. 16. 15. 15. 16. 17. 18. 18. Se inscreva no canal.